Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Em abril, o Ministério da Saúde incluiu gestantes, lactantes e puérperas com e sem comorbidades entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 no país. Só que em maio, depois de um efeito adverso com uma grávida, o próprio Ministério recomendou que a aplicação do imunizante da AstraZeneca fosse suspenso para gestantes, lactantes e puérperas com doenças pré-existentes. Para falar como vão ser os próximos passos do Ministério da Saúde em relação à vacinação das grávidas, lactantes e puérperas, nós recebemos aqui no Brasil em Pauta o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, Ministro. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. E quem também me acompanha nessa entrevista com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é Catiúcia Neri, jornalista e apresentadora do Repórter Brasil, aqui da TV Brasil. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ministro. Bem-vindo. Boa noite, Catiúcia. Queria começar a conversa com o senhor com uma pergunta básica, mais relevante. Qual que é a importância da vacinação das gestantes em relação à Covid-19, ministro? Bom, a vacinação de uma maneira geral é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico da Covid-19, que já espreita o mundo inteiro desde 13 de março de 2020. E há evidências científicas muito sólidas do benefício da vacinação. As gestantes são um grupo especial. De uma maneira geral, as gestantes não são incluídas em grandes ensaios clínicos randomizados. Não é só em relação a vacinas, mas em relação a outros fármacos também. Então, no Brasil, nós temos cerca de 3 milhões de gestantes. E se verificou um número de óbitos e de casos elevados em gestantes pela Covid-19. Nós sabemos que isso leva a síndromes respiratórias agudas graves. Então, por isso, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que é muito respeitado mundialmente... Que é de 1973, né, ministro? Pois é, um patrimônio de cada um dos 220 milhões de brasileiros. E há um grupo técnico que, desde outubro do ano passado, preparou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. E esse grupo se reúne de maneira periódica e decide incluir grupos ou excluir grupos. E essas decisões dependem, primeiro, das evidências científicas que surgem, segundo, dos imunizantes que são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, sendo assim, em face desse número mais elevado de óbitos em gestantes, e boa parte delas sem comorbidades, decidiu-se incluir as gestantes no Programa Nacional de Imunização. Vale ressaltar que havia até iniciativas legislativas para se incluir esse grupo especial no Programa Nacional de Imunização. Ministro, e a gente sabe que é um pedido de muitas grávidas, inclusive, né? Não só dos parlamentares, como o senhor falou. Mas algumas pessoas ficam com dúvidas dos riscos, né? Por isso, a gente trouxe aqui alguns especialistas para falar sobre o assunto. A Cecília Rotelli Martins, que é presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas, da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e o professor de Infectologia e de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, o Marco Aurélio Safade, que é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos ouvir. As grávidas, de um modo geral, elas estão com a imunidade mais baixa do que as mulheres da mesma idade, que não estão gestantes, pela própria condição de receber um feto, pela própria proteção ao feto. Então, tem um risco maior de complicações, não só para a mãe, como também para o feto, de prematuridade e maiores complicações com maior taxa de internações em unidade de terapia intensiva e agravamento da doença. Nós temos dados internacionais e dados brasileiros que mostram que, a exemplo do que ocorre com a influenza, para a Covid-19 também, nós temos uma maior gravidade dessa doença quando acomete a mulher durante a gestação. Então, comparando as taxas de mortalidade no nosso país pela Covid-19 em gestantes, nós observamos que existe um aumento significativo do risco de morte dessas gestantes, comparado ao risco de morte pela Covid-19 em mulheres de igual faixa etária. Esse, por si só, é um fator que destaca a relevância de tentarmos estratégias de prevenção da Covid-19 nas gestantes e as coloca como um grupo prioritário nas estratégias de vacinação. Ministro, a gente tem um dado específico, já quando a gente compara o número, o índice de óbitos entre as grávidas e a população em geral, a gente tem esse dado, essa informação? Então, é um grupo especial, como os especialistas aqui falaram, e é por isso que o Programa Nacional de Imunização, que é apoiado por uma Câmara Técnica de Especialistas muito qualificados, só pesou o risco eventual da vacina, que pode ter efeitos adversos, com o risco de óbito das gestantes, que contraem a infecção pelo novo coronavírus, com Covid-19 e síndromes expiratórios agudas graves. Então, fazendo esse sopesamento, decidiu-se por incluir as gestantes no Programa Nacional de Imunização. Claro que gestação, que é uma situação fisiológica, ela pode ser também uma gestação associada a problemas. Independente de Covid-19, gestantes, elas podem morrer. E um dos aspectos é o risco que a gestante tem maior de desenvolver formação de coágulos, um estado que nós chamamos de protrombótico. Então, todos esses aspectos analisados pelos especialistas fizeram com que elas fossem incluídas no Programa Nacional de Imunização. Bom, ministro, então em abril houve essa nota técnica do Ministério da Saúde, incluindo as grávidas, lactantes e puérperas, com comorbidades e sem comorbidades, no Programa Nacional de Imunizações em grupos prioritários, para receber a vacinação. E logo depois, em maio, houve esse caso, no Rio de Janeiro, da grávida que veio a óbito, depois de tomar a AstraZeneca. A gente vai trazer os mesmos especialistas e também o senhor Jorge Calil, que é diretor de imunologia clínica do INCOR, o Instituto do Coração, ali da Faculdade de Medicina da USP, e eles vão comentar um pouquinho essa questão e essa relação e a gente prossegue com a discussão aqui no programa. Vamos ouvi-los. Quando se faz um teste de um produto novo, normalmente se excluem as grávidas, por razões óbvias, para proteger. E por isso mesmo, como não foi estudado, elas não fazem parte das bulas das vacinas. Mas querendo ou não querendo, você termina vacinando grávidas que não sabem que estão grávidas ou não disseram que estão grávidas. E se observou se teria algum problema. E não teve nenhum problema nessas mulheres grávidas que receberam a vacina. O que o Programa Nacional de Imunizações, através do seu Comitê Técnico Assessor para Imunizações, tem discutido muito esse assunto. Já acumulamos alguns dados preliminares em relação ao uso das vacinas Covid-19, que demonstraram essa experiência preliminar com algumas dessas vacinas, demonstraram não haver relato de eventos adversos graves que tenham sido claramente relacionados à vacinação em relação ao que se esperaria do ponto de vista de desfecho da gestação. O que eu quero dizer com isso é que, particularmente para as vacinas de RNA mensageiro, esses dados já existem e que mostram que até o momento não se identificou nenhum particular risco associado à vacinação das gestantes. Nem para a gestante, tampouco para o feto intraútero. Apesar de não terem ainda estudos consistentes de fase 3 das vacinas com grávidas, a gente já começa a ter indícios de que a vacina inativadas que nós temos aqui no Brasil, como a Coronavac ou a Pfizer, elas são seguras para dar para as gestantes, sem qualquer problema. Hoje, por medida de precaução, a gente não tem a indicação da AstraZeneca para a gestante, porque ela usa um vetor viral, diferente da Pfizer e diferente da Coronavac, que são vacinas de vírus inativados. É muito melhor você vacinar a grávida para protegê-la do que estar exposta a uma doença que para ela pode ser fatal e pode levar em junto casos de prematuridade ou até de abortamentos pela infecção. Ministro, nós relatamos aqui o caso adverso dessa grávida no Rio de Janeiro, que veio a óbito no começo de maio. E como é que está esse estudo, essa relação entre ela ter tomado a AstraZeneca e ter morrido? Não tenho uma conclusão sobre isso ainda. Bom, em primeiro lugar, é seguro vacinar as gestantes. Isso é bom que se afirme, fui atestado aqui pelos especialistas. O Programa Nacional de Imunização já aplicou 87 mil doses em gestantes no Brasil. Àquela altura, abril, só dispunhamos de duas vacinas no Programa Nacional de Imunização. A Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, a partir de IFA originário da China, e a vacina AstraZeneca, produzida na Fiocruz, naquele momento também com o IFA originário da China. Então, se só pesando os riscos de vacinar e não vacinar, optou-se por vacinar. Claro que a vacina, ela é associada com a possibilidade de eventos adversos em gestantes ou não. Mas quando comparamos fazer ou não fazer, a balança pesa para fazer. Como hoje nós temos várias opções de vacinas no Programa Nacional de Imunização, fica mais simples a decisão, porque a vacina de RNA, ela já tem bastante indício de ser muito segura nas gestantes. Mas lidando com um caso concreto e considerando que a vacina da AstraZeneca, ela é associada com risco de eventos trombóticos, um para cada 100 mil, não é? E aconteceu esse evento raro nessa gestante, que muito provavelmente está associada à vacina, optou-se por retirar a AstraZeneca do Programa Nacional de Imunização para as gestantes. Na população em geral, essa vacina é muito segura, é muito efetiva e nos ajuda de maneira muito determinada em reduzir os casos da Covid-19. Então, retiramos a vacina da AstraZeneca e hoje a grande maioria das doses aplicadas são da vacina da Pfizer, sem prejuízo de também poder se usar a Coronavac. Ministro, só para deixar claro, então, as grávidas não precisam ter medo de se vacinar, porque esse caso gerou um pouco desse receio. E aí o senhor falou da Coronavac, da Pfizer, está chegando a Janssen também. Ela também vai poder ser aplicada? Não. E tem, entre essas outras três vacinas, tem algum outro caso de trombose, alguma coisa que se possa relatar? Não, esse evento, nós estamos acompanhando essas gestantes. O PNI tem um sistema de vigilância em saúde, quer dizer, a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, com as secretarias municipais e estaduais. Nós acompanhamos todos esses casos para verificar a ocorrência de eventos adversos, não só em gestantes, mas também na população em geral. Então, hoje a orientação é vacinar com a Pfizer ou com a Coronavac. A maioria tem sido vacinada com a Pfizer. Eu destaco que outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, aqui na América do Sul, a Argentina e outros países também estão vacinando as gestantes, mesmo sem haver uma posição definitiva da Organização Mundial da Saúde a esse respeito. Nós estamos tranquilos em recomendar a vacinação para as gestantes, nesse momento, somente para aquelas com comorbidades, mas também abrindo espaço para que, com novas evidências ou com base na opinião dos especialistas, as sem comorbidades também possam ser incluídas. As sem comorbidades tem que esperar um pouco ainda, ministro? É, depende ainda da posição técnica dos especialistas, né? O ministro da Saúde, ele não toma todas as decisões de tudo que acontece no Ministério. Há áreas técnicas que devem se manifestar e depois nós procuramos fazer com que sejam transformadas em políticas públicas úteis para o sistema de saúde do Brasil. Ministro, então a gente já retoma com este assunto e outros aqui no Brasil em falta. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui no Brasil em pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em pauta. O convidado da edição do programa é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, então, para ficar bem claro, é importante não permitir que a pessoa tome uma dose, por exemplo, da AstraZeneca, no caso das grávidas que tiveram essa interrupção e venham tomar da Pfizer, da Cronavac. Isso, em termos clínicos, não é recomendável? Bom, a decisão agora, apesar de existir essa discussão da intercambialidade, então, como a questão das gestantes não há, sim, uma evidência científica muito sólida, pelos motivos aqui que o professor Jorge Calil falou, a opção do PNI no primeiro momento foi, nessas gestantes que usaram a AstraZeneca, só fazer a segunda dose após o puerpério. 45 dias depois do parto? Então, se houver uma evidência científica mais forte nesse sentido, pode ser alterado e se usar a segunda vacina, por exemplo, a vacina da Pfizer, naquelas que usaram a AstraZeneca, mas isso requer que os especialistas cheguem a uma posição consensual. Por enquanto, não há essa, o senhor chama de intercambiabilidade de vacinas, nem para grávidas, nem para nenhum outro grupo aqui no país, né? Há estudos, mas ainda não é uma orientação do Programa Nacional de Imunização. Então, vamos continuar com o assunto aqui das lactantes. Pesquisas mostram que alguns bebês vindos de mães que foram vacinadas contra a Covid-19 nasceram com anticorpos contra a doença. É o que explica pra gente agora o Marco Aurélio Safad. Ao vacinarmos as gestantes contra a Covid-19, o que os estudos têm demonstrado é que você não só as protege da doença, ou seja, você diminui o risco da ocorrência da doença na gestante, mas ainda consegue conferir uma proteção ao recém-nascido. Esse é um dos benefícios adicionais da vacinação da gestante. Não só protegê-la, mas ainda assim oferecer essa proteção ao bebê nos primeiros meses de vida, fruto da passagem transplacentária desses anticorpos ainda dentro do útero. Já há estudos e estudos feitos com metodologia muito bem determinada e que identificaram que mulheres que foram vacinadas para a Covid-19, gestantes ou mesmo lactantes que são vacinadas após o nascimento da criança, mas que ainda estejam amamentando, esses estudos mostraram que uma vez que essas mulheres desenvolvem uma resposta de anticorpos, elas conseguem, inclusive, transferir anticorpos, basicamente a gente chama de anticorpos da classe IgA e também IgG, através do leite materno. Por isso que tem tanta lactante pedindo vacina, né, ministro? Então, vou aqui fazer uma pergunta para o senhor o seguinte. Distrito Federal já começou a vacinar as 100 comorbidades, puérperas, grávidas, lactantes. Tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, mas, como a gente já comentou aqui no programa, as 100 comorbidades não estão ainda tomando vacina dentro do Plano Nacional de Imunização. Para essas que estão ansiosas aí para tomarem a vacina nesse âmbito nacional, o que o senhor diria? Vão ser incluídas? O que deve ser feito? Porque já tem lugar vacinando, né? Aguardar a posição técnica do Programa Nacional de Imunização. A organização do SUS é tripartite. Essas decisões são tomadas por essas instâncias. Ocorre que a nível da bipartite, que é estado e município, ou às vezes no município, se toma uma decisão diversa, né? Então, eu prefiro a cautela e esperar a posição dos especialistas para se ampliar a vacinação para as 100 comorbidades. Dentro desses estudos que os especialistas estão fazendo, tem alguma previsão de quando eles possam concluir, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia de quando elas serão concluídas. Nas próximas semanas, o PNI deve se definir a respeito disso, dá mais segurança à população brasileira, né? Acerca do nosso Programa Nacional de Imunização. Um ponto eu quero deixar bem claro. As gestantes são a prioridade absoluta do Ministério da Saúde. Tanto que a nossa Secretaria de Atenção Primária, há pouco tempo, lançou uma campanha e um programa de atenção especial às gestantes, com ou sem Covid. A Covid está aí, mas nós vamos acabar com ela. E vamos continuar cuidando com o coração das nossas gestantes. Até porque elas representam o futuro de qualquer país, né? Pena que hoje há muita gente que não entende do assunto, querendo falar, né? Mas a população brasileira confia no Ministério da Saúde e sabe que o Ministério da Saúde está olhando, não só pelas gestantes, mas por cada um dos brasileiros. Nesse sentido, eu vi que o senhor, mais de uma vez, chamou a atenção das pessoas que elas não devem deixar de tomar a segunda dose da vacina. Como é que está esse quadro no Brasil? Ou seja, pessoas que tomaram a primeira dose, mas não completaram o esquema vacinal? Deixa eu ajudar aqui na pergunta. Tem gente que teve reação na primeira dose e fica com receio de tomar a segunda dose. Eu conheço várias. Então, eu vou aproveitar o gancho do palco, se eu falar, dar o recado completo para todo mundo. Bom, depende da reação que apresentou a vacina, né? Isso tem que ser sempre supervisionado pelo médico, os especialistas dos estados e dos municípios, das unidades de saúde, eles podem dar a resposta acerca de uma eventual interrupção da segunda dose. Mas, de maneira geral, é para tomar a segunda dose. Para tirar a dúvida se a minha reação é algum problema, eu tenho que ir no posto, porque também tem gestos que as pessoas nem vão perguntar, né? É o médico, né? É para isso que tem o médico. E o médico tem a autonomia e o conhecimento para orientar o seu paciente. Mas, via de regra, é para fazer o uso da segunda dose, porque somente com a segunda dose há a proteção completa, né? Com exceção da vacina da Janssen, que é uma vacina de dose única que facilita a imunização da população. Cerca de 4 milhões de brasileiros não foram tomar a segunda dose de vacina. Então, aproveito a oportunidade para conclamar essas pessoas que procurem a sala de imunização, onde você tomou a primeira dose, para tomar a segunda dose da vacina. As vacinas são seguras e elas devem ser utilizadas. Ministro, aproveitando essa sua fala de vacina segura, a gente tem hoje Coronavac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca sendo aplicadas aqui contra o coronavírus no país. Mas tem gente que quer escolher. Chega no posto, não tem a que quer, vai procurar outro. O que o senhor diria a respeito dessa atitude que vem acontecendo no país? A vacina boa é a que está disponível no posto e que é aplicada em cada um dos brasileiros, né? E todas essas vacinas, elas foram avaliadas, primeiro, pela Anvisa. Algumas com registro definitivo, outras com registro provisório. Sim, as que têm registro definitivo é porque tem os dados completos, as que têm registro emergencial, embora não tenham os dados completos, a questão da segurança. E no caso específico, a vacina Coronavac é a vacina que tem sido muito utilizada no Brasil e importante do Programa Nacional de Imunização. Não é um processo self-service de vacina, eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela outra, não é? A segurança e vocês que nos assistem devem confiar nas vacinas contra a Covid-19. Aliás, 85% da população brasileira quer tomar a vacina. O Oswaldo Cruz, no passado, enfrentou a revolta das vacinas, as pessoas não queriam se vacinar. Hoje é o contrário, é uma guerra de vacinas. É guerra para se vacinar, Estado, município, apostando para ver quem vacina mais rápido, não é? Então, é até uma competição boa, né? E o Ministério da Saúde tem trabalhado fortemente para antecipar as doses de vacina, para fazer a nossa campanha acelerar. E ela já é, eu diria assim, muito reconhecida, né? 40% da população vacinável, 160 milhões de brasileiros, já receberam a primeira dose da vacina. E até setembro, acima de 18 anos, todos vão receber a primeira dose. E até o final do ano, todos vão receber a segunda dose de vacina. E nós já estamos nos preparando para o ano de 2022. Até porque existem mais de 600 milhões de doses contratadas. Sim, mais de 600 milhões de doses contratadas. A estratégia que o Brasil adotou para a vacinação foi uma estratégia diversificada, né? Primeiro, parcerias com organismos multilaterais da saúde, a exemplo da OMS, a iniciativa COVAX Facility, né? Nós contratamos uma cobertura para 10% da população, cerca de 44 milhões de doses. Nós fizemos parcerias com farmacêuticas, a exemplo da Pfizer, a exemplo da Janssen. Fizemos parceria com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina Coronavac. E, sobretudo, apostamos no encomenda tecnológica com a farmacêutica AstraZeneca para transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz. Isso resultou numa vacina segura, eficaz, efetiva e custo-efetiva. Então, o preço da vacina da AstraZeneca, resultante dessa parceria com a Fiocruz, ele é bastante interessante, né? Um preço menor do que 4 dólares por dose. E isso é importante para a sustentabilidade do sistema de saúde. Essa negociação com a Janssen, 38 milhões de doses, conseguimos uma redução de 25% no preço dessas doses, uma economia de 480 milhões de reais. E nós já submetemos à avaliação das vacinas, que tem registro definitivo, à Colitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, onde se analisa todos esses aspectos, segurança, eficácia, efetividade, custo-efetividade, estudos sendo feitos. O Ministério da Saúde tem patrocinado esses estudos, né? Por exemplo, o estudo realizado em Botucatu, com parceria com a Universidade de Oxford, a Fiocruz, a Unesp, agora também o estudo em Paquetá, com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E outros estudos que estamos analisando com os diversos tipos de imunizantes, mostrando o compromisso que tem o governo brasileiro com a pesquisa, com a ciência, e com a evolução da medicina de uma maneira geral e o fortalecimento do nosso complexo industrial da saúde. E como esse assunto da Covid-19, ela mobiliza o Brasil e o mundo, as pessoas podem ter mais informações nas redes sociais do Ministério da Saúde, não é isso, ministro? Sem dúvida. Acessa o site do Ministério da Saúde e nos acompanhe nas redes sociais. Perfeito. Porque nós passamos todas as notícias e todas as informações, primeira mão, para a população brasileira. Há um desejo muito forte sobre a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que quer priorizar a assistência à saúde, mas também quer restabelecer de uma maneira muito organizada a nossa economia. E há um otimismo muito grande no nosso país, porque sabemos que o Brasil, ele, esse ano, ele vai crescer, gerando emprego e dando boas condições para a nossa população. Ministro, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, mas para o ano que vem, 160 milhões de pessoas, o público vacinável com segunda dose até dezembro. O que a gente espera para o ano que vem? Vamos continuar vacinando? O que já se sabe? Algumas respostas nós precisamos ter ainda, né? Se precisamos vacinar com duas doses, se é só um reforço, se a pessoa que se vacinou com um tipo de vacina pode usar uma outra vacina, né? O que nós chamamos de intercambialidade, como você aqui bem suscitou. Há uma perspectiva de utilizar os parques de vacinação animal para a produção de vacinas em seres humanos. Os parques de vacinação animal são muito avançados e o nosso país vai ficar livre da aftose sem vacina, né? Então vamos usar essas estruturas para produzir vacinas e o Brasil cumprirá o seu grande destino de liderança global. Não só produzindo vacinas para a sua população, mas também ajudando os outros países, sobretudo os países aqui da América Latina, com vacinas produzidas aqui no Brasil. Ministro, a gente sabe que a agenda do senhor é uma agenda muito apertada, o senhor não parta sempre fazendo coisas, mas a gente agradece a participação aqui no Brasil em Pauta, muito esclarecedora a entrevista. Já deixa um convite, quando o senhor tiver um tempinho na agenda, volta a falar conosco aqui. Afinal, tem muita novidade para vir por aí, né? Com certeza. Em relação também aos outros problemas, não Covid, que também temos que cuidar, né? Como temos feito. Muito obrigado, Ministro. Eu que agradeço também. Obrigada, Paulo. Obrigada, Patiúcia. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí